Chegou o Eifer Bob Esponja, chegou o Eifer Piraquê Sabor morango e chocolate, doce de leite e limão Eu não paro de pensar, eu não paro de cantar O novo Eifer Bob Esponja, o novo Eifer Piraquê Novo Eifer Bob Esponja Piraquê, um quadradinho mais divertido do oceano Eifer Bob Esponja, o novo Eifer Bob Esponja, o novo Eifer Bob Esponja